Meu nome é Pedro Perger, sou do Departamento de Matemática. O meu enfoque de pesquisa começou com a teoria de cubordismo. A teoria do cubordismo foi desenvolvida por um matemático muito famoso, chamado René Ton. Isso foi em 1954. E, em particular, o trabalho que ele desenvolveu sobre a teoria de cubordismo proporcionou a ele uma laura importante, que é a medalha Fields. Isso foi na década de 1950. Alguns anos depois, dois matemáticos, o chamado Pierre Conner e o outro Edwin Floyd, esticaram, digamos assim, a teoria do René Ton para algo um pouco mais complexo, chamado teoria de cubordismo equivariante. Essencialmente, os objetos que eles trabalharam eram assim. Vamos supor, você imagina um CD de música e você imagina a borda do CD. Então, a borda do CD é uma circunferência. Então, a circunferência é um objeto que se comporta como o bordo de um outro objeto, que é o CD. Então, ela realmente é relevante no mundo que a gente não enxerga. A gente fala aqui de objetos que não mergulham no nosso espaço ambiente, que sim mergulham em dimensões maiores, R4, R5 e assim por diante. O Pierre Conner e Edwin Floyd simplesmente acrescentaram à pirâmide construída por René Ton algo mais que permite que esses objetos sejam acoplados, a eles sejam acoplados outros artefatos que a gente chama de ações de grupos. E com isso, muitas aplicações foram obtidas após isso daí. Eu acabei me dedicando a estudar essa teoria do Conner Floyd durante a minha vida, fiz meu doutorado nesta área. E assim vem vindo, desde 1980, 1985, que eu trabalho com essa linha. Depois de um certo tempo, comecei a trabalhar com orientações aqui no departamento de mestrado, de doutorado. Já orientei vários doutorados nessa área. Matemática, durante os tempos, tem acontecido coisas do gênero. Muitas vezes um resultado que hoje não tem uma aplicação imediata, após alguns séculos, um curto tempo, médio tempo, acaba tendo alguma aplicação importante. Isso aconteceu muitas vezes no passado e até no presente. Vide, por exemplo, a computação. E eu gostaria de dizer o seguinte, que na pesquisa matemática é muito importante essa interação com estudantes, com alunos que têm, digamos, potencial, porque você acaba unindo a sua experiência com o talento e energia que eles têm e que a gente vai perdendo ao longo dos tempos. Então, este casamento, essa mistura de energia, talento, mais experiência, acaba acarretando que você consiga resultados interessantes. Tchau, 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 tchau.